Problemas de visão, é o seu caso? Como anda a saúde dos seus olhos? No programa, vamos entender o que um optometrista faz. Você sabe a diferença entre um optometrista e um oftalmologista? As áreas são parecidas, mas as atuações bem distintas. Venha conversar com a gente sobre o assunto no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Eu espero você nesse bate-papo.